Estou te fazendo um vídeo aí de algumas pedras que eu selecionei aqui para você começar. Duas praziolitas. Dois pares do topaz London Blue. Que é esses azuis aqui. Um par de gota e um par de... Um par de topaz oval e um par de gota. Para ser feito brinco ou anel. Isso aí é de acordo com o cliente. Se quiser você vende. Vende uma unidade, vende duas. Aqui são turmalinas. Turmalinas. Está ainda aqui uma verde azulado, uma verde, uma bicolor, outra verde azulado, duas ovais, uma verde e uma com tono de verde azulado. Um trilho de turmalina, que é essa triângulo, fantástica, boa de venda. Duas rosas. Uma rosa, essa mais escura do meio é uma rubilita. Uma turmalina azul clara. Estou te enviando uma água marinha esverdeada. Duas ovais e uma água marinha oval muito bem lapidada. Um lotinho de ametista. Com duas pequenas, uma gota, um trilho, que eu vendo bem, trilho, oval também. Um par de quartos rosa muito... Rosa muito bom de qualidade, bem cristalizado. Um cristal green gold. Três morganitas. Tá? Morganita mel, boa de venda. Um par de opala, né? Um opala antique, que é esse quadrado aqui. Um opala antique. E um opala oval, tá? Um opala oval. Aqui tem quatro cristais citrino. E aqui tem os topazes azuis. Que são pedras campeã de venda, que a gente vende bastante aqui na internet. Esses cristais, esses topazes azuis. Essas três capuchão, praticamente nem na conta tá entrando, eu tô deixando ir também. Ela tem todos os pontos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto